Muito bem, estamos de volta. Vou trazer informações de um rapaz que perdeu a perna em um acidente em Jaru. Ele bateu na traseira de uma carreta estacionada. Antes vamos com um recado de... Mega Moda, está no ponto? Vamos lá. Ser moda é mega. Ser mega vai além de se vestir bem. É ter alegria pra arrasar no sorriso e no look. É ter atitude pra ser quem você é e brilhar por onde passar. É escolher o que você gosta. Sem se preocupar. É estar bem com o seu estilo. E se amar sempre. Porque se é moda, é mega. Mega Modas, você é mega sempre. Muito bem, LC Turismo. Atenção lojistas e vendedores em geral. A LC Turismo tem ônibus de excursão dia 20 de setembro. São Paulo, três dias. Goiânia, um dia. Pra você fazer as suas compras, é tempo suficiente. E você que faz suas compras online, tem os caminhões que traz as suas compras com rapidez. Saiba mais, LC Turismo e Transportadora. Muito bem, muito triste, viu? Foi registrado essa madrugada em Jaru, um acidente gravíssimo. Um rapaz, ele acertou em cheio a traseira de uma carreta na avenida JK, próximo ao posto Rigote. Saída de Jaru para Ariquemes. A carreta estava estacionada à direita da via, quando o motociclista que seguia pela avenida colidiu na lateral esquerda do para-choque do veículo. A força do impacto foi tão intensa que causou a amputação da perna na hora, a perna direita do motociclista. E o projetou para vários metros de distância. Você vê o momento que o bombeiro vai ali, né? Ele foi socorrido em estado gravíssimo, o estado de saúde dele é grave, muito grave. Ele foi socorrido. A carreta estava estacionada, ele foi de moto e acabou acertando. A carreta em cheio, a parte direita da perna arrancou. A perna direita arrancou na realidade, na hora, amputou na hora. Não estava devagar também, né? Muito triste. Um rapaz, segundo informações de novo, foi socorrido em estado gravíssimo, tá? Em estado gravíssimo, ele foi socorrido. Não há informações sobre o estado de saúde dele ainda. Tem a parte que o bombeiro volta lá e pega a perna dele e leva a perna dele. Muito triste. Muito triste.